Olá amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou usar meus morangueiros para criar um experimento que eu vi na internet de adubo natural. Ovo. Ovos. Sim, ovo. Cálcio e nitrogênio. Pra isso o que a gente vai utilizar? Minha morangueira em bag aqui já parou de dar moranguinho, não tem mais nutriente aí dentro. Vou ter que tirar da bag e botar num vasinho, alguma coisa. O Billy tá muito chateado. Ele está ali amarrado. Muito chateado, tadinho. O que eu vou fazer? Óbvio, vou enterrar um ovo perto das raízes. Um aqui e um aqui. Como vocês podem vir do lado de lá, eu não mexi. Até pra não dizerem que eu tô mentindo, depois a gente vai comparar. E vamos ver se vai funcionar mesmo como um bom fertilizante natural. E voltar a florescer e ter moranguinhos em metade da bag, pra gente poder comparar. E aí pessoal, passados os três meses, será que esse ovo fez alguma diferença? Não. Não fez diferença nenhuma. Tá vendo a bag? Pode até dizer que tá um pouquinho mais alto do que a do lado, mas... Gente, não floresceu. Tirando o que já tava florescendo naturalmente. Ali tem o moranguinho. Por que que isso não funciona? Gente, um ovo cru, cru. Eu vou mostrar pra vocês, mas não fiquem muito nojinho, tá? Mas olha só o que que aconteceu. Um mês depois, e o Billy tá ali na janela. Olha os meninos ali. Billy, Kubi, o negócio foi pra dentro. Um mês depois eu vim aqui olhar como é que tava. O que que tinha acontecido com ovo? Nada. Absolutamente nada. Não tinha nem entrada do ovo. Você tava inteiro ainda. O que que eu fiz? Eu quebrei ele. Eu vou até dar um zoomzinho aqui pra vocês verem. Mas não se assustem, tá? É. Tá vendo aqui, ó? Restinho da casca de ovo. Dá pra até ouvir o barulhinho. O ovo continua aqui. Nem decomposição direito ele entrou. Tá vendo? Basicamente o que que eu fiz foi criar uma coisa nojenta. É por isso que eu fiz esses meus experimentos na bag de morango. E não no meu bonsaizinho de cereja. Que, né? Vamos lá. Não quero estragar meus bonsaizinhos. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, gente. Tem muita gente que... Fake news, literalmente. Só usa coisa pra dar like. Pra um vídeo bombar na internet. Mas daria pra usar ovo. Mas não cru. Não inteiro. Vou pegar um ovo e mostrar pra vocês o que que eu tô falando. Não deem ovos para as plantas. Deem para o Billy. Ele não vê a hora de... Dá esse ovo pra mim. Cozinha, pai. Dá ovo pra mim. Come. E é por isso mesmo, gente. Ovo, comida. É pra comer. Então, mas não dá pra usar na planta? Até dá. Qual que é a lógica por trás do experimento fake news aí de botar um ovo cru? Dentro de um ovo, você tem basicamente a gêmea clara do ovo. A clara não dá pra ver pro meu pratinho azul. Mas tá aqui o ovo inteiro. Ele é rico em nitrogênio. Potássio também. E a casca, cálcio. Então, teoricamente, digamos que você estaria colocando farinha de ossos no seu balde, de planta, monsai, jardim, qualquer coisa. Mas por que que não funciona? Gente, vou fazer uma analogia bem tranquila. Imagina uma pessoa doente. Está no hospital. Por que que a gente não coloca alimento na veia dele? Outro que quer comer o ovo. Quem não veja hora. Me dá esse ovo, pai. Dá pra mim? Não, joga nas plantinhas. Dá pra mim. Desculpe, não vê hora de comer. Porque ele quer comer. Esse que é o ponto. Por que que eu disse a analogia do hospital? Você está doente, você recebe o soro na veia. Porque é um nutriente que o seu sangue consegue circular no seu corpo e absorver. A mesma coisa, a gente come o ovo. Pro nosso sistema digestivo retirar os nutrientes dali e fazer bem pra gente. A mesma coisa as plantas. Cadê o sistema digestivo de uma planta com ovo cru? Não tem, gente. Ela consegue digerir isto. Nitrogênio, ureia, puro. Não dá nem pra ler aqui. Mas basicamente na ureia tem nitrogênio puro, tá gente? Concentrado. De uma forma que a planta consegue absorver. Poderia absorver um ovo cru? Poderia. Se você fizer uma compostagem. Se você apodrecer isso. É o que está acontecendo lá naquele ovo, na minha bag de morango no momento. Ele está apodrecendo. Quanto tempo depois esses nutrientes vão virar alguma coisa? Quanto da gema do ovo efetivamente vai ficar nitrogênio no solo? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas uma coisa que pode ser utilizado é o bolinha. É, o bolinha, ele adora ir nas moranguinhos e fazer buraco. Então ele também não é bom para as minhas plantas. Mas o que poderia ser feito? Você está consumindo seus ovos? Fazendo bolo? Fazendo... Guarde as cascas de ovo. Sim, as cascas. As cascas têm bastante cálcio. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer adubo com casca de ovo. Sim, dá para fazer adubo de casca de ovo. Daria de fazer das gemas de ovo? Daria. Mas vai colocar na compostagem? Bah, gente. Isso aqui vai feder, vai atrair verme, bicho. Coma seu ovo. Está caro o ovo, inclusive. Não me casse nas plantinhas. Ou depois o seu cachorrinho. Scooby não vê a hora. Eu vou lá fritar esse ovo e dar para ele, tá? E enquanto isso, gente, tapa no dedão. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Próximo vídeo a gente vai então mostrar para vocês como fazer de fato adubo com casca de ovo. Então não perca. Joinha. Inscreve-se no canal. Sua inscrição é muito importante para a gente. A gente tem um canal pequeno aqui ensinando a arte do bonsai. E o Scooby quer ver vocês. E ele quer o ovo. Eu vou lá fazer. Tchau, tchau.